Bom, meus amigos, hoje é o seguinte, estamos aqui em mais um dia, mais um dia de deuses, e mano, já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações, porque eu sei, mano, dá like aí pela caneca rosa que eu roubei da Laura. Trelhão! 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 Eu não acredito que você fechar nessa caneca. Eu fiz, e eu ainda trouxe a minha, ó, do Game of Thrones. Bom, mas é o seguinte, gente, estamos aqui em mais um episódio de deuses. No último episódio, nós fizemos essa espada, a gente sentiu, não. Essa espada, ela não vai entrar nos itens roubados, ela vai ficar aqui tranquilinha. E uma coisa que eu já quero deixar bem claro, eu vi que muita gente chegou e falou assim, João, pelo amor de Deus, mata aquele porco que ele tem 43 de vida, mas é o seguinte. Gente, o Turbo, ele tá usando ali um poder que transforma os zombie pigmans em corpo. Olha, se vocês forem ver a vida do zombie pigman aqui, ó, tá normal. Agora transforma aí, Turbinho. Ai, o outro tá muito desfocado. Olha lá, a vida continua a mesma. Então, tipo assim... Não é porque é o... é o... é o... é o pigman do Everlasting. Eu não sei, na real, nem se esses aqui funcionam. Mas o que a gente pode fazer que é uma estratégia? Como eles não são do Everlasting, e talvez os do Everlasting eles têm chance de aparecer, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar cenouras e fazer filhinhos. É verdade. E aí, matou os papais? Aí a gente vê se os filhinhos vai... Ó, o filhinho nasceu com um pouquinho a vida, entendeu? Esse é o crime. Então, se o que vocês me disserem for verdade, quando a gente encontrar um porco com muita vida, o negócio vai ser maluco. Morzinho, você tá meio estranha. Eu? É. Por quê? Não sei, você acha que você tomou água pra caramba, Largaticha? Não, não tomei água, não. Comei batata só. Você já... Não, batata não. Carne. Você já viu o tamanho do seu boca, nariz? Então é normal pra mim. Lindo, bela. Miau, miau, miau. Eu sou uma trocodaio. É, então você não tá normal. Isso aí eu posso ter certeza. Absoluta. Mó, eu tô até o periquito. Ah, oba, Joãozinho. Ô, Joãozinho. Ah? Queria falar pra tu que eu já iniciei o projeto lá. Não, ele já falou isso desde quando? Não. Não, agora eu juro. Eu juro, eu juro. Eu iniciei o projeto. Mas só que tu vai ter que escolher uma coisa. O quê? Tu vai querer o cabelo grisado. Eu quero cinza. Grisado? Meu cabelo cinza. Grisado com o zóio branco ou a pupula vermelha? Pupula? Eu quero a minha pupila vermelha. Uai, não é todo Deus que tem cabelo branco? É, é Zeus que tem cabelo branco, na real. É. Eu quero cabelo rosa. Ah, Laurinha. Mas, peraí, como é que eu te digo, amorzinho? Não tem Deus. Você é de cabelo rosa. Não, você não é Deus. Ô, Joãozinho. Eu posso tomar uma fantasia. Ah, então aí pode. Que dia vai ser minha concretização de Deus? Uai, você achou o item? Só no dia que Tufi que achar o item. Mas ninguém precisou de achar o item. Ah, mas é porque nós somos deuses. O item é impossível. A Laura, ela praticamente pode ser uma semideus. Nós nascemos deuses, é diferente. Porque você é minha esposa. Ah, deixou o seu filho então, filhinho. Esposa não, né? Mas se você quiser que o Tufi que seja sua esposa, eu aceito. Eu não, tá maluco. Dá um beijinho aqui, Jolim. Nossa, acorda com bafo de repolho. Vem cá não, hein? Não, 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 desculpa. Desculpa, não, não. Vem cá, vem cá. Uai, cada vez disso que você tá fazendo. Gente, eu troco uma lã marrom por uma asa nova. Quem aceita? Uma lã marrom? Aham. Eu acho uma boa proposta. Eu troco. Iba. Dropa aí a lã, tua asa nova. Eita, puxa. Não, mas ela tem que ser nova. Tamo aqui, tamo aqui então. Eita, puxa. Agora o negócio tá bravo. Cadê? Monteiro... Ó, o Monteiro roubou. Ih, Monteiro catou, Monteiro catou. Eu catei. Eu catei. Ah, tá, a asa branca aqui, ó. Nossa, Tufi. Pera aí, amor. Eu vou reparar pra você, tá? Calma, eu vou fazer uma asa nova pra nós. Mentira. Mano, mentira que só tem um pozinho de asa, véi. Sério? Temos que pegar mais. Nossa, pô, tá virando varses daqui, porque os itens estão sendo consumidos e ninguém tá colocando de volta no lugar, não. Porque onde tá os... Ah, aqui, ó. Aqui tá os baú da Digital Miner. Falando em Digital Miner, Turba, onde você colocou a bendita? Eu coloquei ela aqui, ó, pertinho. Você quer que eu te leve aqui? Eu tava pegando, não entendo aqui. Ó, tem Fairy Dust aqui, ó. Vem pegar. Não, eu já peguei da outra aqui. Vamos quebrar, vamos fazer uma fileirona. Isso. Eita, poxa, que a minha... Vambora, bota isso daqui, lota. Lota você e eu, só arrumar da Laura ali. Isso porque ela é minha namorada, que se não fosse, não ia arrumar, não. Para, Monteiro, não pega não, você não tem... Ah, você tem a picareta boladona? Ô, Laura, fala aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos bater um papo. Fala tudo. Quem pegou a porcaria da bigorna aqui debaixo? Não, quebrou. Quebrou, acho. A bigorna não quebra, não, foi você. Quebra, quebra. Mas quebra, pô. 20 anos de Minecraft, João Paulo. Não, não quebra, não. Fui eu, inclusive, que quebrei ela. Não, fui eu, calma. Vixi. Mano, eu acho que ele droppou o Everlasting dele. Não, mas eu não vou pegar. Que nem normal, João, a gente achou Everlasting. Nossa, olha a minha cabeça, João. Você conseguiu a minha cabeça aqui, ó. Ah, obrigado. Ah, deixa eu pôr. Eu pedi com a minha cabeça, ó. É que essa, eu tenho um item aqui que ele faz um encantamento, na real. Amor, você tá meio feio. Nossa, agora a Laura tá bonita, hein? Eu tava de crocodilo, agora eu estou deveado. Bom, Márcio, cadê a bigorna aqui embaixo? Tem uma bigorna ali em cima, João. Peraí, mano, tem quatro bigorna no baú, véi. Por que que... Quatro bigorna? Quero que tem quatro bigorna. Quatro bigorna. Quero que ele quebra agora. Ô, Marzinha. Ficou decorativo, olha aí. Mano, eu olhei para a Laura e eu vi o turbo, mano. Não vai dar não, não vai dar não, João. Eu também. Eu imagino agora você dormindo de noite, vendo ela como eu. Devolve isso daí para o Tutonator. Tá, Tutonator. Obrigado. Uma coisa a gente tem que decidir, uma coisa que eu já vou deixar bem clara. A Laura, ela vai aparecer em Deus aí quando é na telha dela. Porque a Laura tem dias e dias. Cadê a minha asa? Eu tava olhando a Laura e tava me vendo, eu e eu, o que é isso? Ué, não sei, eu te dropei. Ah, eu tô batendo sozinho. Ela deve ter dado a asa para o Tutu. Ah, foi mesmo. Não, eu peguei a asa. Amor, não tem como, não tem como se... Não. Ah, tá. Eu deixei ela usar, eu deixei ela usar. Mas, amorzinho, tá na hora de devolver, né? Ah, desculpe-me. Viu? Isso que é uma pessoa disciplinada. Mas, ó, a Laura, gente, ela vai aparecer quando der na teia dela. Então, tem coisas, tem coisas assim. Só pelo merecer dela aí a gente faz, né? Vamos dormir. Vamos dormir. O povo não me gosta. Ah, João, ele vai dormir lá. O povo gosta de você sim. Não gosta nada. Comenta aí se você gosta da Laura ou comenta se... Não, não faz isso. Por que eles vão comentar que não gostam? Eu vou ler e vou ficar triste. Ué, amanheceu já? Já. Não, não, tá de noite. A gente dormiu e acordou, tá de noite. Não, eu acordei com um tapa na orelha. Bom, é o seguinte, é o seguinte, após anos de... Ô, 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 Turbo. Diga-me. Anos de engenharia aqui e o nosso baú ainda não deposita os itens automáticos lá embaixo. Como assim, não deposita os itens automáticos? Tipo, de lá, de longe? Tinha que sair daqui lá para baixo. É, eu tentei, eu tentei, mas não vou lá ver. Não, é porque você não tem esse dom, né, Monteiro? Se quiser encontrar... O Monteiro é o Deus fraco. Se quiser contratar o melhor consultor aqui, estou à disposição. Tô, filho, tu é péssimo em tudo que tu faz. Tu vai destruir a máquina, viu? Aqui, ó, é aqui, Turma, é aqui, ó, é aqui onde desce. O João mataram o meu tomate raro, mano. Acho que foi eu. Ela matou o único tomate normal. Tinha milhares de fogo, ela matou o normal. Tá, e agora, como é que a gente faz para não ficar aparente ali o fio? Deixa eu ver, eu acho que tem como... Ah... Não, é, o fio vai ter que ficar aparente de qualquer jeito. E por trás, não, e por trás. Não, tem que ser por baixo. Não, vai ter que ser aqui. Aí a gente liga aqui. Vai precisar ser esse mesmo cabo do storage link? Não, não, não. Eu acho que não, 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 não. É o outro, é o... É o arroba mecanismo, deixa eu ver. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte então, vou ter que fazer outro baú. É o... Eu acho que se não me engano, ó. É o Basic Logistical Pipe, eu acho. Amor, que risada me deu, não foi eu. Olha os dois que eu me engano. Foi o Tufiki, que riu, não foi eu. Amor. É o Logistical Transporter. Ah, não, não mata, não. Solta no chão, Laura, solta no chão. Não, 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 não. Nossa, o que é isso? É uma rã? Uuuh, uuh, uuuh. Uuuh, uuh, uuh. Gente, o pior de tudo é que ele ri assim mesmo, tá? Uuuuh, uuuh. Ele ri. Tá morrendo, alguém ajuda o menino. Nossa. Uuuuh, uuh. Olha ele lá o rio. Vocês me fazem rir aí, eu fico tendo aquele riso de riso, eu tive aquele riso na escola. Aí cê fica... Mano, eu lembro que eu tava na escola e meu professor começou a ter crito de risco junto de mim, assim... Eu tô levando ele pra passear, tá Monteiro? É o passeio infinito? Vai voltar com a rodela dele. Vai voltar com o pedaço. Ai meu Deus. Vai voltar só com uma fatia. Mano, que medo. Ah, fui eu. Eu já ia falar que era o Monteiro, mas... É, o Monteiro é o senhor Pedro. É o senhor Pedro. O Monteiro tá muito empolgado. Me dá isso daí, cê não merece. Isso, pega a pedra, trouxa. Tá, ô Turbinho, cê fez aí o que eu tinha te pedido? O quê? O basic? A gente precisa de steel, tem steel? Não, tem que fazer. Não, mas eu tenho que fazer tudo nessa casa agora? Na posse me der permissão eu faço, fi. Não vai, mãe. Então vou fazer. Perceba de permissão? Olha, tem um pelicano aqui, ele vai sofrer a dor. Aonde? Não. O João só tá aqui peida. Onde é o Jeremias? Quem é Jeremias? Galera, eu ouvi dizer que se comer perfume peida é cheiroso. É o panda vermelho, Jeremias. Tu não conhece? Não. É o Jeremias. Ele já fez o teste, Tufik? É por isso que o Tufik nunca vai sofrer. Por quê? Não, não que eu faça isso, mas eu tô falando aqui. O pessoal falou que é uma experiência, entendeu? Experiência. É. Por que uma larva aqui, gente? Tem pesteado de larva aqui, ó. É. Eu não digo nem o que ela tá procurando. Tá procurando uma unha encravada. Bem, vocês podem falar de tudo, do Monteiro, do peido. Mas dá unha encravada, ele fica chateado. Não. O que foi ter feito? É porque fica bravo. Ele fica bravo, ele fica bravo. Diga-me. Olha aqui. Ei, Laura. Ele tá te ignorando, Laura? Ele tá ignorando essa zoeira. Cadê ele? Ele tá mudando seu assunto. Nossa, você... Ele mexeu os exaqui... Pera, quê? O Jão! O quê? Olha o nome que ele botou aqui na tartaruguinha. Não, ele tá colocando o nome dos meus bichos. Cadê os bichos dele? Eu vou matar é tudo. Não, vai morrer tudo. Ué, cadê a tartaruga? Tá aqui, ó. Cadê a tartaruga? Pronto. Não tem mais pelicano e nem tomate. Ele sumiu com a tartaruga. Tartaruga. João, você vai deixar a coitada da tartaruga sumir. Eu acho que foi tudo que eu tô lá fora. Poxa, eu tenho o que fazer, ó. A tartaruga tava aqui ainda agora. Tava mesmo, eu tava olhando pra ela. Eu tirei o olho e um segundo sumiu. Ela sumiu. Ela teleportou. Nossa, João. Ele matou a tartaruga. Não foi não. Foi. O João só tá peidando lá embaixo. Olha lá. É. Como é que eu tô indo? Tá peidando aí. Ele só tá que peida. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele só tava soltando os peidinhos. Esse daí como é a fechada. Tá, Turbo. Fez? Tava fazendo o estilo, tô fazendo agora. Cadê? Aqui. Botar metade aqui, metade aqui. Tirar isso daqui pra cá. Ah, João. Ok. Fiz. Gente, mas não é possível. Eu vi ela aqui em cima. Ela tava, pô. Eu espero que vocês vejam esse. É o logistical transporter, né? A larva. A larva. O que aconteceu com a larva? Pode puxar o cabo, João? Fiação? Pode. Fiação puxada, ó. Ó, liga em todos esses daí, ó. Tá vindo os itens? Cadê os itens? Acho que tem que configurar a máquina lá. Tá vazando? Tá. Tá indo. João. Tá chegando. Ó, chegando. Aí, agora sim. Fala, filho de cabra. Olha isso aqui. Fim de cabra. Mataram os aqui. Não, não. Mataram os aqui. O monteira quer fazer graça. Cadê? Cadê a tartaruga? Mataram ele. Isso é a carne de tartaruga mesmo, João. Não, é. Eu não vou falar nada. Eles mexi na minha tartaruga, essas pragas. E eu que dei de presente pro João aí. Você vai morrer, vem cá. Que isso, Lucas. Não deu nada de presente, não. Se eu te pegar, você não volta a queimar. Vou colocar as carnes pra assar. Da tartaruga? Ah, tá. Achei que era da tartaruga. Pessoal. Tá meio apertado aqui, né? Tô me sentindo claustrofróbica. É que aí é tipo... Um negócio... Nossa, o Tomate morreu. João, morreu. Eu matei. Sapraga. Eu conheço a família. Eu tô indo lá buscar. Não, esse daí dá mais que chuchu em pé de cerca, filho. Isso aí é... Chuchu em pé de cerca. Ah, mas... Aquele outro lá é raro. Não, aquele outro foi eu que matei. É, pô. É um monte de filha. Eu achei ele no começo da série. Aí, João. Trouxe um novo presente pra você. Um amiguinho. Não, não quer que amiguinho. Bom, vamos lá a de fato o que interessa. Vamos lá. Vamos. Vamos. Cadê as Atomic Disassembler? Tá faltando uma. Quem que tá com a Atomic Disassembler aí? Vixe, eu não tô, não. Eu não sei nem o que é isso. Não sou eu, não. Eu também não sei nem o que é isso. Eu tô achando que uma desapareceu. Olha as balas voando. O que, amor? Nada. Olha o gatinho que eu trouxe aqui dentro do negócio. Não, ele tá quinto, fique. Ah, que susto. Eu pensei que o bicho já tinha morrido. Tem duas aqui em cima. Ai, 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 ai. Bom, eu gostei da sua espada. Você gostou? Quer que eu faça uma pra você? É muito bonita. Não, obrigada. E você vai usar o quê pra matar os bichos? Fala que você quer intimidar a espada. Eles fizeram o que você pediu, João? A espada dele? É verdade. Cadê a espada de cada um que eu tinha falado? A minha tá aqui, a minha tá aqui. É a minha. Deixa eu ver. Não é sério, eu fiz aqui, só que eu deixei escondido. Eu não fiz. Eu também tenho a minha, João. Você não fez, amor. Não, eu não sabia que era pra fazer. Então, você já sabe o que vai acontecer. Eu cabulei a aula. Você já sabe o que vai acontecer. Cadê os castes aqui? Cadê os castes? Aqui, João. Cadê você? Os caras pegam as coisas e não colocam no baú. Eu vou começar... Eu não tenho nada, não. Eu vou começar a montar. Eu não tenho nada, não. Deixa eu ver se não tá no baú grande, cast. Ele vai ficar pobre. Ah! O quê? Viu? Não falei que ele vai ficar pobre? É sempre ele que pega. Não, tem que ser a praga. Não, né? É que eu tava fazendo espada comigo. Tem que ser a praga. Aí, amorzinho. Tô fazendo uma espada bolada pra você. Mas por que você quer que eu pegue a espada pro macaquinho? Não. Mata ninguém disso aqui. Pra você se defender, né? Do Tufik, do Monteiro e do Torpo? Não. Esses aí são inofensivos. E? Deixa eu virar o deus aqui. Deixa eu invocar. Ah! Ah, pronto. Não, deixa ele fazer as graças dele. Tô me caçando. Não, eu sei. Laura, eu consigo roubar o seu item. A única coisa que vai ficar faltando, amorzinho, é uns quartzo aí pra tu colocar sharpens aqui. Tem, tem, tem. Eu peguei quartzo pra caramba. Só tem 60 e pouco. O Turbo roubou meu item, amor. Eu dropei de volta. Você tá me devendo uma espada. Ah, mas foi machado. Maurinha. Oi. Vou te dar algo pra você degustar. Ué, cadê as bolas? Ô, amorzinho, cadê aquele X branco que eu te dei? Ah, dropei no chão por aí. É esse aqui, João? Não, é um X branco. Oxe, tem problema em saber o que é X branco. Tá aqui, ó. Não, não, não. Achei, achei. Ó, tá. Só preciso de ouro. É importante? Era. Ah, não sabia. Nossa, você só joga fora as coisas que eu te dou, hein. Não, amor. É porque você falou assim, toque umas coisas pra... Ai, o que que tá batendo? Sai! Na verdade, acho que eu que... Eu se pato, eu que peguei. Ó. Você falou assim, toma aqui umas coisas pra você vestir. Eu tentei vestir ele, não deu, eu joguei fora. Não, mano. Tá faltando quartzo só. Quer que eu vou lá pegar ou não ligar? Ó, Laurinha, o negócio é o seguinte, ó. Essa espada aqui, ó. Cadê tu? Tá aqui. Meu Deus, quem tá se matando? Ó, a espada é o seguinte. Se você quiser mais... Mais... Mais sharpness, você vem aqui nessa maquininha, coloca ela aqui e coloca quartzo em volta, entendeu? Ah, sim. Tá. Mas tô aí, ó. Tô aqui, ó, pra você. Cadê? Seu espadão aqui, ó. Boa sorte. E vocês poderiam, por gentileza, parar de fazer isso com os porcos? Prazer. Ó, Laura, olha ali os porcos. Quem fez isso com eles? O Monteiro. O Monteiro. O Monteiro tem que fazer. Nossa, caiu raio em mim. Que isso? Não foi só eu. É pra economizar espaço. Tá, e agora? Como é que eu reproduzo eles? Será que dá? Ó lá, não dá, ó. Eles tão loucos, mano. Que isso, João? Que isso, João? Ah, sim, 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 sim. Não, tira eles. Aí, pronto. João, eu tô seguindo uma estrela cadente pra ver se vem aquele item lá. Também vou atrás. Bora. Vem na estrela cadente? Nossa, o João tira os porcos e peida ao mesmo tempo. Eu tô vendo que eu vou ser julgado por isso. É só um item que faz pun, gente. Calma. Nossa, amor, você caiu na chafila. Saia daí, você corre o perigo de vida. Nossa senhora, Jesus Cristo. Não era melhor a gente dormir? Cadê? Eita. Nossa, cara. Ele morreu pra estrela cadente. Nossa, cara. Quê? Ele morreu pra estrela cadente? Não, é porque a estrela tá caindo e a mula não espera a estrela cair. Ele foi lá e bateu na estrela. Ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa que eu fiz. E que falou pra não fazer. Cadê a muzica agora? É, só trocou. Eles explodem. Eles explodem. Eles explodem e caem lá de cima. Só trocou aquamarine e assistiram em case mesmo, é. Sério mesmo? Nossa, o Monteiro perdeu tudo por causa da estrela. Perdeu. Esperada. Aham. Bem feito, achei pouco. Ai, ai. Bom, mas vamos lá. O seguinte, o Turbo tinha comentado há uns dias atrás sobre que ele sempre fazia a armadura do time. Só que pelo que eu estou vendo, aqui não tem armadura do Tinkers. Não? Na verdade, tem as de slime. Mas eu acho que elas não são tão efetivas. Tem como a gente usar as slimes pra fazer algumas coisas. Mas ali eu vi que tipo assim, né? Só que aí o que que acontece? Tem um item, tem uma armadura que eu posso dizer pra vocês que eu sou extremamente apaixonado. Tem uma armadurinha que faz a mágica toda acontecer. É um negócio, meu amigo, que eu vou falar pra vocês. De outro NIRV. O negócio é brabão. O negócio é maravilhindo. O negócio, meu parceiro. O negócio, eu não vou nem... Olha. Olha. É muito bom, amor? Ah, nem te conto. Nem te conto. Mas é bonito ou é bom? Ou é os dois? Olha, eu estou tentando achar. Eu estou tendo dificuldade... Aqui, achei. Achei. Agora que eu lembrei o nome. Só digita Power aí pra tu ver. Isso sim é coisa do futuro. Ahn. Ai, eu não paro de levar frascado. Isso sim é coisa maravilhosa. Our Switch. Exatamente. Essa é a armadura, amorzinho. Isso é o que vai diferenciar as crianças dos adultos, entendeu? Não. É as crianças, os meninos, os homens. Olha, Laura. Pelo amor de Deus, decide aí. Ou é... Ou é crocodilo, ou é zumbi, ou é viado. Ahn. Nada aí, velho. Vai ser o quê? Qual você prefere? O viado. Ahn. O viado. Mas... Quem você está rindo? É você. Estou rindo porque é engraçado. Mano, que cara escondido, velho. Muito bom. Nossa, tá chovendo, né? Meu Deus do céu, eu vou ficar quietinho na minha. Eu vou ficar quietinho, quietinho, quietinho. Oi. Laura, né? Oi. Bom, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pelo que está acontecendo e pelo que está... Eu ainda não vou fazer essa armadura porque essa armadura ela ainda precisa de um tempo. Só pessoas qualificadas e merecedoras poderão ter essa armadura. E agora é o momento da gente testar essas pessoas. Então, como iremos testar? Eu vou precisar fazer duas coisas muito interessantes. Na verdade, uma coisa que eu já fiz. Que é o Atomic Desassembler. Ai, o quê? Porque pelo que eu vi, a Atomic Desassembler que tinha desapareceu, né? Eu não sei o que aconteceu, mas aqui na seção de itens proibidos só tem duas. Mas a outra não estava com a Laura? Ela me dropou. Vixe, então não sei. Eu não tenho. Então, eu estou pensando que talvez naquele momento que eu fui lá na Estrela Cadente... Hum, tu perdeu uma. É, mas se eu não me engano... Mas tu já não. Mas se eu não me engano, eu peguei ela. Ô, Mantero, o que é isso? Você vai ficar dropando item no chão assim? Não, não. É sua namorada aí que me casou. Ah, é? Aham. Ela jogou os lichos em mim. Eu fiquei aqui pegando. Saiu a tua ela, a gente todo mundo. Nossa. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Amor, você tá errada. Eu não fiz isso. Eu tava lá em cima, tu viu? Ele que tava aqui embaixo. Ah, não sei não. Então foi o Turbo. Não sei não. Eu tava lá em cima. Ó, mas o... Ô, Monteiro, tu que é o mais esperto daqui, quantas Atomic Disassembler a gente precisa? O que, Marcos? Você perguntou? Falou? De quantas Atomic Disassembler? De sete, né? Tem sete pessoas, né? Que? Tem sete? Tem sete pessoas, Einstein. Tem sete pessoas onde? Ah, eu falei brincando, nossa. Tem sete. Tem quantas Atomic Disassembler a gente precisa, então? De cinco? Não. Não. Tem quantas lá em cima? Não. Agora é a hora do teste, senão você vai ser rebaixado. Precisamos de três, eu acho, porque tem duas lá em cima. Ah, viu como a pressão funciona? Não, mas por que você falou que ele é o mais inteligente daqui? É uma idoneia. Ah, do destino. Entendeu? Entendeu? A gente brinca com coisas, assim, muito sérias. Eu vi, eu vi. E vocês são muito sérios. Um com pacete de bebida ali, um com cano, o outro com... Bom, é aí que começa um pequeno problema agora. Qual? Fale-nos. Eu consigo fazer duas Atomic Disassembler. Quem que vai ficar sem? Eu. Ah, já estou acostumada a não ter nada mesmo. Por que você vai ficar sem? Eu? Você vai trabalhar, minha filha. Ah, é porque eu acho que... É... Eu não vou aparecer todo dia, então não acho justo. Ah, então já que ela falou isso, então tá bom, já economizou. Nossa, eu nem insisti, meu Deus. Mas eu queria que você aparecesse. Não, mas não vale. Tem problema não. Eu estou acostumada a ser tratada assim. Tá. Não. Eu não quero. Pode ficar com ela. Eu vou te matar. Fica com essa porcaria logo. Que isso? Você pegou lá em cima, Turbo? Oi? Não. Você acabou de me dropar? Não, eu dropei pra Laura. Ah, eu dropei. Acho que eu dropei pra você sem querer. O que tá acontecendo? Ah, eu falei, ah, pronto. É isso, eu pilantra. Mano, era pra ter a conta certa. Só que tipo assim, alguém desapareceu com ela. Mas tudo bem. Eu tô brincando, amor. Eu não quero, não. Dá pra alguém... Qualificar. Não, qualificado nada. A gente precisa de mão de obra. Mas eu não quero ser mão de obra. Sua mente pensante. Será que não tá carregando aqui? Não. Imagina, tá carregando lá o Monteiro. Deixaram esquecido. Pera aí, galera. Vai morrer do Monteiro. Só pra ele não sentir tão... Vai... A risada da Laura. É só uma brincadeirinha. A risada da Laura. Como é que é a risada, Laura? Parece o pateta rindo... Ô Laura, imita o Monteiro. Imita o Monteiro? Hoje foi muito igualzinho. Hoje eu estou aqui, né? Não, pera aí. Pera aí. Vocês estão tirando hoje o Monteiro em Parque Cristo, né? Tadinho do Monteiro. Coitado, gente. Não, Monteiro. Muito obrigado. Vou colocar a cabeça do turno. Eita. Bom, deixa eu pegar um diamante deste aqui, né? Porque a vida é feita de decisões. Pronto. Mano, ela parece com um pack de carne de carne. Mano, por que... Ah, tá. Entendi o que está acontecendo aqui. Entendi o que está acontecendo aqui, Luquinhos. O quê? Estão fazendo steel aqui. Ah, roubaram minhas carnes, velho. Era eu que estava fazendo um steelzinho, né? Hoje eu vou matar esse Monteiro. Ah, pera. O quê? Você está falando o quê? Mata eu? Ah, você está gastando o carbon? Acabou. Pronto. Agora, minha princesa, meu anjo querubim. Temos aqui, ó. Ó, Brau. Quem é que está sendo? Eu. Seguinte. Toto Filho. Hã? Quantos que tu tem? Uai, eu já dropei Atomic para todo mundo. Tipo assim, a Laurinha me droppou a Dani, então acho que ela está sem. Tem que conversar com ela? Olha lá. Eu estou com o Atomic na mão. Ah, então tá certo. Oxe, está todo mundo. Mostra, apresenta a sua espada para o Monteiro. Não, por favor, não. Apresenta. Não, não, não. Vem cá. Ó, roleta russa. Cada um dá um hit. Tá. Não. Caramba. Laura, o que está acontecendo? Por que você está rindo e não está rindo ao mesmo tempo? Não entendi. Não, estava rindo aqui no meu pensamento. Ah, tá. Entendi. Bom, mas agora, agora eu posso revelar o real motivo. Onde todos vocês serão testados. Ai, qual motivo? Pois, estamos de volta com o projeto Cidade dos Deuses. Não. Ah, pronto. O Monteiro já não é deus. Não, é que tipo assim. Não, é que tipo assim. Monteiro rebaixado. Não, não, não. Rebaixado não. Não, é que tipo assim. Rebaixado em todos os sentidos, né? É, é que tipo assim. Você já me entendeu. Eu falei, não. Porque tipo, para começar um projeto, tem que ter uma planta. Entendeu? Você é a planta. Nossa. O Monteiro, além de deus, ele é um deus ladrão. João, se permite isso daí. Não, não é ladrão. É que tipo assim. Tu tem que ter em mente. Espera aí. Uma planta. O que... Você falou que para começar precisa de uma planta. Aham. Tô a 14. Começa logo. Vai. Otário. Bom, mas é o seguinte. É por isso que todos nós agora estamos aptos a usar a Atomic Desafundo. Porque como eu tinha dito, nós precisamos começar logo o projeto. Porque tem muitas coisas a serem feitas. E nós precisamos... O que é isso? Amor. Que doido. Meu sonho era usar esse negócio. Mas eu não entendi. O que? É para cada um fazer uma cidade? Ou a gente vai em conjunto fazer uma cidade? Não, é porque é assim, minha princesa. Eu não sei qual é o projeto. Você está vendo aquele templo? Ali nos céus? Sim, eu conheci ele. Nós precisamos fazer uma nuvem. Porque assim, é meio inlógico um templo voar daquele jeito. Tá, eu sei que também tem como voar na nuvem. Mas assim... E aqui embaixo nós queremos fazer uma cidade. Onde terá fábricas. Onde terá... E talvez... E talvez possivelmente a gente possa fazer uma estátua. Não, tudo para baixo. Uma estátua minha segurando o nosso templo. Ou será que a gente faz uma nuvem? Ou será que a gente faz eu segurando a estátua em cima de uma montanha? Segurando o templo. Ia ficar da hora, hein? Nossa, vai ajudar a trampa, hein? Ah, mas todos nós gostamos de trabalhar. E a estátua não seria em cores reais. Seria em tons de pedra. É, legal. Mas assim, eu estava pensando. A cidade, então ela vai ser aqui embaixo? Aham. Ah, ok, ok. Então, é que nós poderíamos construir uma montanha. Onde teria um João em cima dessa montanha. Segurando. O templo. O templo. É. É. Entendi. Caraca, João. Como que faz tipo... Sabe o que podia ser? Podia ser tipo o monumento do Madara com o Hashirama. E um na frente do outro. E segurando o templo. Só que vão ser dois João. Pera. Você não sabe? Você quer fazer o vale do fim. É. Eu quero fazer o vale do fim. Para de peidar, amor. Não dá para falar com você pensando. Ai, mas é que eu tenho um negócio frouxo. O que? Mas você entendeu o que eu falei? Eu entendi, mas eu não sei se daria para encaixar ali. Será que não? Uai, se muita gente quiser, a gente pode fazer o vale do fim também. A gente recria o vale do fim. Eu estou empolgado, Laura. Você está empolgadíssimo ou empolgado? Ela está tipo o Homer Smith. Esse é o pior instante da minha vida. Não até... Ô, João. Até agora. O que você acha de a gente fazer uma estátua do pinguim segurando um sorvete? Hã? Hã? E daí esse sorvete é o templo. É, imagina... Nossa, esse ia ficar da hora. Imagina o pinguimzinho lá de boa segurando o sorvetinho. Hã? 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 Ele ia ficar... Ele ia se sentir homenageado. O pé encheado. Ô, João. E o portal? Bom, isso daí são coisas que a gente tem que começar a estudar. Só que é como eu disse pra vocês. Nós temos que ver isso e começar a ter ideias. Porque, tipo assim, a ideia principal era com que a gente fizesse a nuvem ali. Só que agora, será que a gente faz o João segurando? Porque, imagina, assim, aquela visão como se fosse Olimpo. Onde tem uma montanha, assim, até os céus e lá em cima a estátua do João. Aí eu segurando o templo. Embaixo... Em volta dessa montanha, assim, pra baixo da montanha. A cidade... Nossa, esse é um negócio louco, hein? Ia ser meio, hein? Loucura total. Mas eu acho que o Vale do Fim é muito bom. Eu votaria nessa opção. Galera, votem aí. É, eu vou deixar pro pessoal aí meio que decidir o que eles querem. Como que eles vão querer. Eu não tinha... Nossa senhora, o negócio lá... Explodiu ali. É... Porque a gente, de fato, precisa colocar a mão na massa. A gente precisa terminar isso aqui. Porque, mano... Eu queria entender porque até hoje tem uma abóbora na casa e ninguém trocou a abóbora. Tá ligado? Foi um monteiro que falou coisa aí. Tá todo mundo tão preguiçoso. Porque, tipo assim, tem uma bigorna aqui e tem o... O nosso gerador de... Tá tipo um museu aqui, tá ligado? Tem o nosso... Abóbora? O que que é isso aqui? É um... Ah! É que o esqueleto tava metendo flecha em mim. Aí era o único bloco que eu tinha pra... Bom, tem muita coisa também pra gente poder fazer. Tem os procedimentos em magia que a gente tem que continuar. Mano, tem muita, muita coisa mesmo. Tipo assim, eu não tô exagerando. Tem coisa pra baralho. Tá caramba. Pra baralho. Pra baralho, isso mesmo. E nós temos que de fato começar logo esse projeto. Então assim, eu só preciso desse impasse. Porque mano, a gente precisa terminar isso mais rápido. Não mais rápido, porque vai demorar pra caramba. Então a gente precisa começar a fazer essas coisas. Porque eu tô vendo que logo, logo a gente não vai começar a fazer. Agora que tá todo mundo com atômica e desassembla e tá com tudo certo. Mano, já sabe. Faz isso. E velho, comenta aí pra ajudar a gente. E não se esquece, no próximo episódio, mano, eu vou ver quem vai começar a ajudar. Vamos começar a erguer esse negócio. Vamos começar a fazer tudo certinho. E aí, meu amigo, a gente vai longe. A gente vai longe. Pra uma diagonal. É, mas é isso. Galera, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.